Olá, um bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de agosto de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Prefeitura de Blumenau publicou 13 editais de abertura de concurso público. São 463 vagas oferecidas para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 822 a R$ 4.300. As provas serão nos dias 12 e 19 de outubro. As inscrições já podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN. O vereador Odemar Becker, do PPS, solicitou a instalação de uma lombada eletrônica ou um redutor de velocidade na rua Johanhof, próximo ao número 2207, no bairro Velha. O parlamentar justifica que os veículos transitam na via em alta velocidade e a lombada daria mais segurança aos moradores da região. O vereador Adriano Pereira, do PT, solicitou ao Executivo Municipal que providencie mais leitos de terapia intensiva para a rede pública de saúde de Blumenau. O parlamentar frisa que os pacientes usuários do SUS têm sofrido com o cancelamento de cirurgias por falta de vagas. O vereador democrata Marcos da Rosa indicou à Prefeitura a necessidade de macadamizar e patrolar toda a extensão das ruas Bruno Morel, Clídia da Sílvia, Pedro Poli e Orídio Martins, todas no bairro Texto Salto. O vereador Beto Tribes, do PMDB, solicitou que o Executivo faça a manutenção na camada de asfalto da rua Paul Fritz Kerrins, próximo à Olimed, no bairro Itopava Norte. O vereador Jens Mantel, do PSDB, indicou a necessidade de recuperar o calçamento das ruas João José de Souza e Bom Jardim, ambas no bairro Fortaleza. O vereador Mário Ildebrand, do PSDB, apresentou um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública no dia 31 de outubro de 2014, às 19h, para comemorar o Dia da Reforma Protestante. O parlamentar indicou diversas entidades e instituições religiosas que devem ser convidadas para a celebração. O vereador Antônio Veneza, do PSDB, requereu a Celesc que substitua um transformador de energia localizado na entrada do loteamento América do Sol, na rua Carlos Sebastião Fischer, nº 100, no bairro Itopava Zinha. O requerimento solicita ainda a revisão das instalações elétricas do local, pois os moradores informam que são constantes as quedas de energia no loteamento. O vereador petista Adriano Pereira questionou a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos sobre quando será resolvido de forma definitiva o problema de buracos no calçamento da Rua Laguna, no bairro Velha. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do vereador democrata Marcos da Rosa, que garante às mulheres o direito de desembarcar dos ônibus de transporte coletivo, no período das 10 da noite às 5 da manhã, em qualquer local onde seja permitido o estacionamento. O projeto prevê que o desembarque das mulheres seja feito no trajeto regular da linha, mesmo que não haja ponto de parada regulamentado. Caso o projeto seja aprovado, o concessionário deverá colocar adesivos nos veículos informando sobre o direito das usuárias ao desembarque. E está valendo a lei de autoria do vereador Beto Tribes, do PMDB, que inclui no Código Tributário do Município a emissão obrigatória de fatura de serviço público da taxa de coleta de lixo em nome do locatário do imóvel, residencial, comercial ou industrial. E vamos agora a um breve intervalo? Voltamos já! Começa hoje à tarde a 14ª edição da Febratex, Feira Brasileira para a Indústria Têxtil, no Parque Vila Germânica. A feira reúne expositores de mais de 50 países, somando mais de 2 mil marcas. Os visitantes da feira poderão conhecer os lançamentos dos segmentos de máquina de corte e costura, estamparia, fiação, entre outros, além de obter informações sobre moda, tendências e sustentabilidade. A expectativa da organização é que 90 mil profissionais passem pelos pavilhões da Vila Germânica durante os quatro dias do evento. Ele deve movimentar R$ 1,5 bilhão em negócios. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Conheça a história e as curiosidades da Torre da Matriz, um dos principais símbolos de Blumenau. Vereadores sugerem ao DENIT prioridade para obras no trevo do Baden-Furt. Isso e muito mais ao meio dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL. E também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da Câmara pelo Facebook e Twitter.